Pelo campeonato goiano, o Goiás perdeu por dois a zero para a Aparecidense. Gols marcados por Alex Henrique aos dois minutos do primeiro tempo, do segundo tempo de pênalti e Albano fez o segundo gol aos dezesseis. Com esse resultado, a Aparecidense está classificada para a fase semifinal. O Goiás eliminado. A partir de agora, vamos às notas desse jogo Goiás zero, Aparecidense dois. Com o José Carlos Lopes mais respeitado. Defesa do Goiás. As notas, José Carlos. Então vamos lá. O goleiro Matheus não teve culpa nos gols que sofreu, fica com a nota seis. Luiz Henrique entrou no lugar dele e também não tomou gol, fez uma boa defesa. Fica com a nota cinco. O Taylon, até que cumpriu o papel dele como marcador pelo lado direito, mas é um jogador que não apoia, que quase não tem trabalho de apoio. Nota cinco, o Iago e o Heron, que foram os dois zagueiros. O Heron fez um pênalti, o Iago jogou mal, nota quatro para os dois. E o Rodrigues cumpriu um bom papel pelo lado esquerdo. Foi o lateral que tentou levar o Goiás à frente. Uma nota seis. O Felipe Trindade é um jogador que precisa melhorar muito como rolante. Se é essa função que ele quer, é uma função custosa. Você tem que correr muito, tem que marcar, desarmar, dar proteção à defesa. É um jogador que está devendo nesse quesito. Nota quatro. O Madson fez um belo primeiro tempo, depois caiu de produção, fica com a nota cinco, o Madson. No lugar do Felipe Trindade entrou o Daniel, só que ele já entrou aos... até que entrou cedo, né? Entrou nos 16 minutos no segundo tempo. Mas não apareceu não o Daniel, fica com a nota quatro. O Madson foi substituído pelo Flávio, também não apareceu, uma nota quatro. E o Miguel Figueira fez um belo primeiro tempo, caiu muito no segundo, mas pelo primeiro tempo dele, uma nota seis. Ataque do Goiás. O ataque, o Marcinho fez um belo primeiro tempo, foi bom o primeiro tempo, mas no segundo um desastre, né? Então você soma a nota boa dele do primeiro tempo com a ruim do segundo, dá uma nota quatro para o Marcinho. O Sandrinho entrou no lugar dele aos vinte e cinco, não apareceu, fica com a nota três. O Lucas Emanuel perdeu um gol incrível, não foi bem hoje, uma nota quatro. E o Samuel, como o Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, aproveita a oportunidade. Daqui a pouco vai rodar para, pior do que Londrina, hein? Londrina foi uma boa cidade. Então, a nota três para o Samuel. Lopes, e em relação à Aparecidense? Uma nota geral para o time da Aparecidense, que se classificou para a fase semifinal. E quais foram os destaques da Aparecidense nesse jogo? Olha, a Aparecidense fez uma boa partida, uma nota sete, classificado para a semifinal. Parabéns. O Tone foi um bom goleiro, fez pelo menos três defesas difíceis na partida. Os zagueiros Renato e Ricardo Lima também cumpriram bem o seu papel. E no meio-campo, destaque para o Albano. O Albano fez um futebol destacado no meio-campo e o Alex Henrique no ataque. Esses foram os principais destaques da equipe da Aparecidense, sem contar que o técnico Tiago Carvalho também fez um belo trabalho. O Albano joga nesse time reserva do Goiás, Lopes? Joga, aliás, no time reserva do Goiás, muitos, né? Muitos jogadores jogam aí, cê pega, dá defesa ali, o Ícaro, o Ricardo Lima, Renato. No meio-campo, cê pega o Rodriguinho, o Albano, no ataque o Alex Henrique. São jogadores que nesse time reserva do Goiás, todos eles entram. Nota para os técnicos hoje. A dupla, né? O Augusto Glauber fica com uma nota quatro para a dupla e uma nota sete para o Tiago Carvalho. Fez um trabalho muito bom e levou a Aparecidense para a semifinal de um Campeonato Goiano. E a arbitragem, já que tivemos lances polêmicos hoje, né? Como, por exemplo, o lance do Bessa com o goleiro do Goiás, o Matheus Alves. O lance do pênalti. Como é que foi a arbitragem hoje, Lopes? O pênalti existiu, né? Essa bola na mão, do jeito que tem interpretação, hoje ela existiu. Foi um chute muito forte de fora da área. Acho que foi do Ederson. Ela passa pelo outro jogador da Aparecidense e vai na mão do jogador do Goiás. No braço do jogador. Ele falou que foi no ombro, não. Mas pegou no braço, sim, do Aaron Pênalti. E, em relação ao lance do Bessa, ele não teve a intenção. Mas ele foi imprudente. Pela imprudência, ele merecia, no mínimo, o cartão amarelo. E Eduardo Tomás não deu nenhum cartão. O vermelho, talvez, fosse o indicado. Mas, no mínimo, o amarelo. E ele acabou não dando nenhum cartão. Por conta disso, perde dois pontos. Nota 8 para ele. E nota 10 para Fabrício Vilarinho e para o Thiago Gomes.